No sábado, os friburguenses puderam vivenciar o espírito olímpico com a passagem da tocha pela cidade. 62 condutores participaram desse momento. As 3h28 da tarde do sábado, o comboio olímpico chegou à Ponte da Saudade. Centenas de friburguenses e turistas já estavam no local para acompanhar o início do revezamento da tocha em Nova Friburgo. A estudante Taifane Silveira, do Colégio Estadual Eduardo Breder, foi a responsável por receber a chama olímpica. E a encaminhou para o primeiro condutor da cidade, o campeão mundial de futebol para amputados, Mário Melo. Eu estou mais emocionado aqui, mais tenso do que uma final do Mundial. É um momento importante para a nossa cidade, para mim, é um momento único para a minha família, todos que vão estar acompanhando lá e para todos os deficientes, que eu digo eficiente, que eu deixo um recado para vocês, todos vocês são capazes. Como eu estou aqui hoje, no futuro pode estar vocês, não sei, na tocha, mas pode ser um campeão mundial como eu fui. 62 condutores percorreram diversos cantos do município. A ex-ginasta Luísa Parente, participante das Olimpíadas de 1988 e 1992, chegou ao bairro Ipu, feliz em retornar à cidade. Nossa, totalmente diferente a experiência, embora o astral olímpico, a memória olímpica venha toda à tona de novo. Então está sendo uma experiência incrível, porque a gente está aqui lado a lado com a população, uma cidade que eu amo de paixão, porque eu venho aqui desde a infância. Puxa vida, estou muito feliz de poder estar aqui nesse privilégio de hoje. Já o responsável por trazer o símbolo à prefeitura foi o ex-jogador Miguel Ruiz. Com 92 anos, ele foi uma das pessoas mais velhas a conduzir a tocha no Brasil. O comandante do 6º Grupamento dos Bombeiros também foi um dos condutores. Ter esse privilégio de conduzir a tocha aqui na própria cidade, para mim, Fundo Esportista, antes de ingressar na carreira militar, Fundo Esportista, né? Não cheguei a lograr a Olimpíada, mas agora estou tendo um pouquinho desse gostinho aí. A cidade estava em festa e a cada trecho, uma atração para animar ainda mais a passagem. A Praça do Suspiro ficou lotada à espera da tocha e quem prestigiava o evento estava animado. Estou... É de Friburgo mesmo? Sou. O que você está achando do evento na cidade? Ótimo, maravilhoso. Um momento único e... É uma coisa que, para a gente ver de novo, só lá fora, nos outros países, né? Então é um momento único e é uma oportunidade única de ver a nossa cidade receber essa linda festa, né? De ter a tocha passando aqui na cidade, né? Você é aqui de Friburgo mesmo? Bom Jardim. Vem para a cidade só para assistir? Sim. Está gostando da festa? Muito, tá? Ótimo. Tudo de bom. Um dos momentos mais aguardados do dia era a descida do empresário Gilberto Sader pelo teleférico. Até os mascotes Vinícius e Tom resolveram dar um passeio no ponto turístico. Enquanto a população esperava ansiosa, estudantes da UERJ e um grupo de pessoas aproveitaram a situação e protestaram por reivindicações na educação e saúde. Ambos foram pacíficos. Quando chegou a hora, o empresário não conteve a emoção. Eu estou tremendo já aqui antes de começar a descer a cadeirinha. É uma sensação descritiva, eu nunca senti o que eu estou sentindo. Sabe? Ver essa multidão toda vibrando com a cidade, vibrando com a chama passando por aqui. Eu acho que é, não sei, é grande demais para eu poder mensurar. Para Nova Friburgo representa a chama da retomada. Representa a fênix friburguense. Representantes das colônias de Nova Friburgo recepcionaram o empresário, na praça que se tornou o símbolo da tragédia. Depois, foi a vez do jogador do friburguense Ziquinha seguir o percurso. Cara, é uma sensação inexplicável, uma emoção muito grande. Espero aí que representar muito bem milhares e milhares de pessoas da população friburguense e também muitos jogadores. Outros atletas também marcaram presença no revezamento, como a ginasta russa Anastasia Nazarenko, campeã olímpica e presença garantida nos Jogos do Rio. A tocha já havia seguido mais da metade do caminho e por volta das cinco e meia da tarde, chegou ao Nova Friburgo Country Club. Por lá, foi a vez do empresário Tony Ventura, incentivador do esporte na cidade, carregar o símbolo olímpico. Para mim foi uma distinção, foi uma alegria. Eu acho que a gente planta e nem sempre tem oportunidade de colher. E com muito orgulho, então, tive esse reconhecimento e agora vamos ter essa grande alegria. O vice-campeão brasileiro de judô dos Jogos Pan-Americanos de 1995 e hoje comandante do 11º Batalhão, foi recepcionado em olaria por admiradores e alunos do Projeto Solução. Eu estou muito contente de ter tanta gente aqui prestigiando. É um sinal de que o trabalho que a gente faz aqui tem trazido bons resultados. Os alunos do judô estão super animados, né? Que legal, que bacana eles poderem estar aqui para prestigiar. Que legal! E às 6h15, o vice-campeão mundial de jiu-jitsu, Anderson Cordueira, foi o último a conduzir a tocha. E foi o responsável por acender a pira olímpica. Palavras para descrever a emoção, a sensação, isso é impossível. Algo que toma conta da gente, né? Mas a gente que passou por tudo que passou e vê a cidade dar essa reviravolta e logo com o espírito olímpico, né? No palco, a nadadora Jennifer Alves, que foi uma das condutoras, dividiu esse momento com o Anderson e será a primeira representante de Nova Friburgo em uma Olimpíada. É o enorme prazer estar aqui hoje, conduzir a tocha na cidade onde tudo começou, onde foi a minha base para hoje estar nos Jogos Olímpicos. E eu, como atleta, realizei um sonho. Depois de 12,5 km de percurso, a tocha chega ao seu último destino, a Via Expressa. E o dia termina assim, com muita festa, muita gente aqui no palco do Rio 2016 para celebrar a passagem da tocha olímpica pela cidade e dar as boas-vindas para os Jogos Olímpicos de 2016.